Saudações, Nação Ombro Negra, aqui no Maracanã, o bloco no Flamengo passou por cima do Volta Redonda 3 a 0. É bem verdade que só teve emoção no começo e no final. Cabigol marcou logo aos 10 minutos e depois o time com pouco humor, no Volta Redonda também se fechou bastante. A coisa só foi melhorar mesmo a partir da parada técnica do segundo tempo. Com a entrada do Arrascaeta, a entrada do Pedro, o time ficou mais insinuante, conseguiu um pênalti que o próprio Pedro converteu e nos acréscimos, coube Ayrton Lucas, um beijinho, dar números finais ao placar. Três jogos da semana aqui no Maracanã, duas vitórias, um empate, uma vitória em clássico inclusive, dois clássicos e continuamos invictos e agora, segundo lugar, a dois pontos do Fluminense com o mesmo número de jogos. Ainda tem o confronto direto com o Flu, então o Flamengo entra de vez na briga pela Taça Guanabara. Precisa melhorar algumas coisas, mas olha, pede que a Ju que dou, pede que a Ju que dá. Eu estou aqui de verde e branco exatamente por conta do Carnaval. A minha mocidade, se Deus quiser, na quarta-feira de cinzas estará comemorando mais uma estrela, mas o Flamengo passou com o que dava para o gasto. Com um gramado muito ruim e ao vivo está muito pior que pela TV, eu garanto isso a vocês. Conseguiu fazer o que se esperava dele. Sete pontos na semana, duas vitórias, um empate, um clássico, então eu estou satisfeito com o que eu vi. Dá para melhorar alguma coisa, mas aí vai ficar para a quarta-feira de cinzas. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!